Olha para o céu azul e grita junto comigo Vem lá para o meu peito azul Vem lá para o meu peito estima Fala minha procedência Da praudência de São Pedro Para o meu amor de Deus Deixa eu pedir pra você Eu acho que é o Marcos Eu acho que é o Marcos Eu acho que é o Marcos Eu também sou Marcos Três Marcos aqui Tá gordinho Você deu um espasmo né Você tá branquinha Deixa bronzear Vila Vila É viadinho né É viadinho Que eu tenho saúde grande Que eu possa ver o sangue Aí cebolinha Juga Ô Juga Eu tenho um barulho Mãe a próxima Eu tenho um barulho Vai eu posso passar aqui Você vai aprender Esse aí ó Cara, esse é velho É aquele músico Claro Ele é de ver Eu tenho um barulho Eu tenho um barulho Eu tenho um barulho Eu tenho um barulho Eu tenho um barulho